Oi, mana! Gislaine, a mãe deixou você sair sozinha de novo? Eu não vim sozinha, eu vim com o Juninho. Ô, mana, a mãe já falou que esse cachorro não existe, é imaginário, é tudo coisa da sua cabeça. Eu não sou, não, e muito menos cachorro. João? Não, eu me chamo Juninho. Hã? Eu não te falei, mana, que eu tinha um filho? Falar nisso, cadê seu marido? Achei vocês, né? O que vocês estão fazendo aqui? Eu não te falei pra você não vir nessa casa. Ô, vó, foi a mãe que me obrigou a vir. Vó? Então é verdade, mas a Gislaine tem um filho? É, tem. E por que a senhora nunca falou pra gente? É, porque eu não queria que as pessoas soubessem que sua irmã teve um filho antes de casar. E por que ela é a cara do João? É, porque a Gislaine é sua irmã e eles são primos. Nossa, mas nem irmãos gêmeos são tão parecidos desse jeito. Pra você ver como a nossa genética é boa. E aí, pessoal, ô João, acabei de falar com você se falou que tava na casa da véia. Não, esse aí não é o João, não. É o filho da Gislaine que a mãe falou que era coisa da cabeça dela. Mas, rapaz, eu achei que fosse o João. Eu também achei. E engraçado que não é só com o João que ele parece, não. Ele é a cara do pai. E quem é o pai dele? O pai dele sou eu, porque foi eu que criei. E vocês dois? Vamos pra casa agora. Tchau, mana. Loreto. Tchau, tia. Tio. Tchau. Eita, que essa história tá muito mal contada. Eu não sei de nada. Tchau. Eita, que essa história tá muito mal contada.